CAPÍTULO 36 Sucedeu, pois, no ano quarto de Jehoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até ao dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoo a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruc, filho de Narias, e escreveu Baruc da boca de Jeremias, no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruc, dizendo, Eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor, aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades, as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruc, filho de Narias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. E aconteceu, no quinto ano de Jeho e Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá, a Jerusalém. Leu, pois, Baruc, naquele livro, as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Jemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Micaías, filho de Jemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Aquebor, e Jemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruc leu o livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Salamias, filho de Cusí, a Baruc, para lhe dizer. O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruc, filho de Ananias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe, assenta-te agora, e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruc aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temorosos uns para os outros, e disseram a Baruc, sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruc, dizendo, declara-nos agora, como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruc, da sua boca ele meditava todas estas palavras, e eu, com tinta, as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruc, vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estáis. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriva, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi, para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriva, e leu-o, aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava assentado na casa de inverno, pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido três ou quatro folhas, cortou-as com um canivete de escrivão, e lançou-as no fogo que havia no braseiro. Até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Elnatã, e Delaías, e Gemarias, tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jeramael, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeramias, o profeta. Mas o Senhor os escondera. Então veio a Jeramias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeramias, dizendo, Toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Geoiaquim, rei de Judá. E a Geoiaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo, porque escreveste nele, dizendo, certamente virá o rei de Babilónia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Geoiaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele, e na sua descendência, e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, e não ouviram. Tomou, pois, Geoiaquim, outro rolo, e deu a Baruc, filho de Narias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Geoiaquim, todas as palavras do livro que Geoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes.